Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Bruxeron de Lúcifer. Vamos falar hoje sobre um tema bem polêmico. É possível mudar o nosso destino? Sim. Nós mudamos o nosso destino, às vezes as pessoas pensam Ah, eu larguei uma pessoa que eu amava, arrumei outra e o meu destino me levou até tal lugar, porque esse é o meu destino. Ah, eu não tenho ninguém na vida, o meu destino é ser infeliz mesmo. Ah, meu destino é andar por aí, mas eu gosto de ficar mudando de país em país. As pessoas gostam de falar como se o destino fosse um ser, que ele leva você para a esquerda, para a direita, para lá, não. Gente, você é que faz o seu destino. Se você quis ficar solteiro, você levou o seu destino para cá. Você vai mudando o seu destino em qualquer lugar. Por quê? Quando a gente fala que o destino prende a pessoa, está indo contra o nosso pensamento quimbandeiro ou o nosso pensamento luciferiano. Porque aí é como se você fosse obrigado, entendeu? É a mesma coisa, você entrou para a quimbanda porque você quis, você se iniciou na quimbanda porque você quis. Não é uma missão. Eu não gosto de falar dessa palavra missão, porque aí dá a impressão que você era obrigado. O soldado, o soldado, ele é obrigado a fazer aquela missão a ir até Israel, porque ele vai ter que ir lá, matar o Bin Laden lá e foi. É uma missão que foi dada a ele. Agora, você escolheu ser um soldado? Não, o cara às vezes foi alistado e teve que ir para lá. Aqui em banda, você está ali, você é um soldado de uma herói de todos os infernos, mas você escolheu estar ali. E eles depois também te escolheram estar lá, né? Porque não é todos que são escolhidos, não são todos que estão dentro da quimbanda. Então, esse é um dos exemplos que eu estou dando para vocês. O destino, você muda a qualquer momento. Às vezes a pessoa fala, se fez oráculo, nossa, bruxa, é mesmo que você falou, bateu. Mas e a tal coisa? Aí eu falo, ó, se você fizer tudo certo, você vai para esse lugar. E Xuxu está dizendo que você vai. Mas lembrando, você pode mudar a sua linha da vida a qualquer momento, você muda o seu destino. Se você seguir o que está fazendo hoje, vai acontecer isso. Agora, se você fizer tal coisa, se você quiser mudar agora, se você quiser se jogar do prédio e se matar, você mudou a sua linha da vida. Não é porque o seu destino era se pular do prédio, entendeu? Então, você muda. A gente começa a ter mais responsabilidade sobre nossas ações, quando nós entendemos que nós somos os responsáveis de tudo que nós escolhemos e queremos para a nossa vida. Seja para o nosso progresso ou para o nosso autodestruição. Beleza? Se você tem alguma dúvida, deixa abaixo. Se você gostaria de realizar um oráculo de Xuxu, realizar um trabalho dentro do luciferianismo, realizo pactos, acordos com o lucifer, trabalhos financeiros, alianças, realizo trabalhos amorosos com o Exuxu também. Beleza, pessoal? Entre em contato comigo na descrição desse vídeo e sejam todos muito felizes. E que a luz de lucifer esteja com cada um de vocês que estão acompanhando o meu trabalho. Muito obrigado a todos. E raio, lucifer. E aí E aí